11-4-4-4, Abelio Petramale, o número do esporte de Dourados. Tá saindo pau! Arraloca, vai, escapa, vai, dá um pau, dá um pau, vai, vai, vai! Vai lá fila! Busca! Vai! Vai barriga! Vai com o nome humano! Dá na cabeça, dá na cabeça! Dá na cabeça! Dá na cabeça! guide, vai, vai, dá um pau,á, vai!